Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe é a prover. Daniel 11, 3 fala sobre o início do Império Grego Macedônio como Império Mundial. No estudo anterior, nós vimos que o Reino Medo e depois os Persas ocuparam o cenário mundial em 539, ocupando assim o lugar de Babilônia. Nós vimos também que três reis, segundo o versículo 2, estariam sobre a Pérsia e no final um quarto que acumularia grandes riquezas. Este seria o Açoeiro de Esther, o qual incitou não só os Persas, mas outras nações contra o Reino Grego e então começaram uma série de conflitos que culminou na Batalha de Arbelas em 331, onde os Persas foram derrotados pelos gregos. Os gregos, nesta oportunidade, liderados por Alexandre o Grande. Hoje nós vamos estudar o surgimento e desenvolvimento do Império Grego Macedônico. O meu nome é Silverino Kiu, sou fundador do IAG. O reino grego-macedônico surgiu no cenário mundial no ano 331, quando Alexandre o Grande uniu uma multidão de forças, só não maior do que a multidão de forças que ele derrotou dos Persas, e assim conquistou a vitória na Batalha de Arbelas. O versículo 3 de Daniel 11 diz, E se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Este rei valente é o mesmo grande chifre que está na cabeça do bode em Daniel 8.8. Um bode que tinha um chifre grande. E o versículo 21 diz, Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. Claro que o pai de Alexandre já reinava, Filipe, mas o Império ainda não era o Império Mundial. Então, como Império Mundial, o primeiro rei foi Alexandre o Grande. Então, o capítulo 11, verso 3, justamente fala sobre Alexandre o Grande. Verso 4, Mas estando ele em pé, o seu reino foi quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Interessante que é a mesma linguagem também de Daniel 8. Daniel 8.8 E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Utiliza-se o mesmo vocábulo. Aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros quatro, também notáveis para os quatro ventos do céu. Então, está em perfeita harmonia, a mesma construção linguística de Daniel 11, verso 3 e 4, com Daniel 8, versículo 8. Estamos falando do mesmo poder. Versículo 4, Mas estando ele em pé, o seu reino foi quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco para o seu domínio com que reinou, porque seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Então, nós estamos falando aqui, no versículo 4 agora, da morte de Alexandre. Alexandre começou a reinar no ano 336 e ele reinou até o ano 324. Ele começou a reinar somente com 20 anos e, aos 32 anos, 12 anos depois, ele morreu. Alexandre fez um empreendimento militar, que ele saiu com o seu exército e girou todo o mundo conhecido. E, quando ele chegou no Grande Oceano, ele viu que não tinha mais terra a ser conquistada e ele acreditava que aquele ali era o fim do mundo na época. Ele não sabia que existiam terras e, talvez, até pessoas do outro lado, imagino. E dizem, então, que ele se lançou à areia da praia e chorou muito, porque agora não tinha mais terras para ele conquistar. Mas, em função de uma vida dissoluta, dada a orgias, aos prazeres da carne, ele teve uma morte muito precoce. E o texto diz que o seu reino foi dividido para os quatro ventos. Lá em Daniel 8, diz que foram quatro chifres que surgiram em lugar do grande chifre insígnia. Então, isso indica que, daquele reino, surgiriam quatro reis. Isso está em harmonia também com Daniel 7, quando se faz menção ao leopardo, que representa a Grécia, que possuía quatro cabeças. Então, as quatro cabeças do leopardo, os quatro chifres do bode de Daniel 8, 8, e os quatro ventos de Daniel 11, 4, representam a mesma coisa. Os quatro generais de Alexandre, Cassandro, Lissímaco, Pitolomeu, Seleuco. Após a morte de Alexandre, no decurso de 15 anos, estes homens haviam exterminado todos os descendentes de Alexandre. De maneira que, de fato, o reino de Alexandre não foi dado a nenhum descendente seu. Então, Cassandro ficou com a região da Macedônia e Grécia, Lissímaco ficou com a região da Ásia Menor, Trás e algumas outras partes, Pitolomeu pegou o sul, o Egito e parte da Palestina, e o sul também da Síria, e Seleuco ficou com Mesopotâmia, onde foi Babilônia, o reino do norte. Nós vamos ver daqui a pouco que, na verdade, houve uma assimilação, Cassandro e Lissímaco, por Seleuco e Pitolomeu, e aí se tornaram somente dois reinos, não quatro. Ok? Mas resumindo o versículo 4, então, Alexandre, o grande, morre, os seus descendentes são destruídos, o reino grego-macedônico é dividido, então, em quatro partes, para os quatro generais, Cassandro, Lissímaco, Pitolomeu, Seleu. Ok? Versículo 5, agora. Algumas traduções aqui, em vez de falar rei do sul, já traz a palavra Egito, e será forte, no caso, o Egito. Ok? Quem ficou com a parte do sul, o Egito, foi Pitolomeu. Então, a dinastia dos Pitolomaidas ficaram com a parte do sul, Egito. E será forte o rei do sul. E agora, é claro, que nós já avançamos no tempo. Não é mais o Pitolomeu general, seria o descendente de Pitolomeu, aquele que dividiu inicialmente o reino, que seria o Pitolomeu Sotero. Já avançamos há alguns poucos anos. Então, este rei do Egito, agora, já era Pitolomeu Sotero. Mas, um dos seus príncipes será mais forte do que ele. Ou seja, o norte. A história vai indicar isso, nós vamos ver também, que a pessoa que ficou, no caso, Seleuco, que deu origem à dinastia Seleucida, os Seleucidas, ficaram com a parte do norte. O próprio texto já diz, que eles seriam mais fortes do que o sul. Será mais forte do que ele. E reinará poderosamente. Seu domínio será grande. O que aconteceu? Lissímaco conquistou Cassandro. E agregou à região da Ásia Menor toda a parte da Macedônia e Grécia. E não passou-se muito tempo para que o império de Lissímaco fosse conquistado e dividido pelos Seleucidas e os Pitolomaidas. É claro que não existia uma aliança entre os Seleucidas e os Pitolomaidas. Cada um foi absorvendo o que podia e anexando, então, as outras duas partes ao sul e ao norte. Verso 5, então. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte que ele. E reinará poderosamente e será grande o seu domínio. Ok, resumindo o versículo 5, então. O versículo 4, quatro reinos. Vamos para o versículo 5. Os quatro reinos se tornaram dois. Os Pitolomaidas e os Seleucidas. Agora, a parte de Cassandro e Lissímaco havia sido absorvido. Então, não existiam mais quatro partes. Agora, existia somente o grande rei do norte e o grande rei do sul. E estes dois, agora, entram em conflito, um tentando conquistar a jurisdição do outro. Mas o versículo 5 indica que o rei do norte seria mais poderoso que o rei do sul. Isto oscilou um pouco no transcurso da história, mas, de fato, lá no finalzinho, nós vamos perceber que o reino do norte teve hegemonia quanto ao rei do sul. Versículo 6. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão. Então, haveria uma aliança entre o norte e o sul, entre a dinastia dos Selêucidas e a dinastia dos Ptolomaidas. E a filha do rei do sul, mas agora o rei do sul já não é mais Ptolomeu Sotero, agora é Ptolomeu Filadelfo II. Avançamos um pouco na história. O texto diz que o norte e o sul fariam uma aliança. E a filha do rei do sul, Berenice, virá o rei do norte para fazer um tratado. Então, aqui era Antíoco II, o rei do norte, o Selêucida, fez uma aliança, então, com o sul. Ptolomeu Filadelfo, para selar esta aliança, deu a sua filha, Berenice, para se casar com Antíoco II. Vale lembrar que, na época, era muito comum alianças serem seladas com o casamento. Antíoco II já era casado com uma mulher chamada Leondice e tinha até um filho também, Antíoco Calígula, que era filho de Leondice com Antíoco II. Então, ele repudiou Leondice, que era sua esposa, e aceitou Berenice como sua esposa para ratificar, então, a aliança entre o sul e o norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço. ela quem? Berenice. Por que ela não vai reter a força do seu braço? Porque Antíoco, fraco moralmente como era, acabou repudiando Berenice e trazendo de volta para o palácio Leondice, com o seu filho. E Leondice, quando chegou novamente ao palácio, temeu muito a inconstância do rei. E o texto diz, e ela não reterá a força do seu braço, Berenice. nem ele persistirá nem o seu braço. Berenice teve um filho com Antíoco. Então, o que Leondice fez? Leondice mandou envenenar Antíoco para que a inconstância desse rei não a levasse para longe novamente do castelo ou do poder. Então, ela mandou que ele fosse assassinado, porque ela será entregue, agora, ela quem? Berenice e os que a tiverem trazido e o que a fortalecia naqueles tempos. Então, Berenice também não iria permanecer por quê? Porque ela também foi assassinada juntamente com o seu filho e toda a comitiva que a acompanhava que havia sido enviada do Egito. Então, agora, resumindo o versículo 6, foi feito uma cor entre o reino do sul e o reino do norte, Pitolomeu Filadélfio e Antíoco II. Esta aliança foi selada com o casamento entre Antíoco II e a filha de Pitolomeu Filadélfio, a moça se chamava Berenice, ela teve um filho com Antíoco. Quando Antíoco recebeu Berenice no palácio, ele repudiou o Leondice. alguns dias depois, algum tempo depois, ele a trouxe de volta, Leodice, então, assassinou Antíoco, o filho de Antíoco, Berenice, e todos os que tinham vindo com Berenice, tornando-se, assim, então, a senhora do norte. E ela, então, colocou o seu filho a reinar no lugar do seu finado pai. Este é o resumo do versículo 6. Versículo 7, agora. Mas um renovo das raízes dela. Algumas traduções até são mais claras que dizem, mas o irmão dela depois de um tempo, irmão de quem? De Berenice. Mas vamos trabalhar com a nossa linguagem daqui da CF. Mas um renovo das raízes dela. Ou seja, o irmão de Berenice, Pitolomeu Evergetes. Era irmão de Berenice e assumiu o trono em lugar de seu pai, Pitolomeu Filadélfio. Mas de um renovo das raízes dela se levantará em seu lugar, no lugar de Berenice, e virá com o exército e entrará na portaleza do rei do norte. Seleucidas, ou seja, ele invadiria o norte e operará contra eles e prevalecerá. Então, agora era Seleuco Calíneo que estava reinando no norte e este personagem, Pitolomeu Evergetes, irmão de Berenice, foi vingar a morte da irmã, do sobrinho e de todos os outros parentes que estavam vivendo no norte por ocasião da aliança. E ele invadiu, então, o reino do norte e fez grande destruição. Verso 8. Também os seus deuses com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata, ouro, levará cativos para o Egito ou para o sul e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Interessante que os historiadores dizem que até os deuses que Cambizes havia capturado do Egito muitos anos antes novamente foram levados para o Egito agora. E em resultado a esta grande vitória de Ptolomeu e Vergetes ele foi condecorado como um supremo conquistador do Egito e como alguém que fez grande benefício à nação egípcia justamente por ter trazido os seus deuses os deuses egípcios novamente para o Egito. Verso 9. E entrará no reino o rei do sul e tornará para a sua terra. Então o versículo 9 vai falar de um momento em que mesmo a parte central do reino do norte foi invadida pelo rei do sul e mesmo a capital foi conquistada nesse momento. Então o rei do sul aqui consegue expandir as fronteiras do domínio do sul do Egito para a parte central do reino do norte. Versículo 9. Então resumindo o versículo 7 a 9. houve um conflito agora não mais entre Berenice e Antílco ou entre Pitolomeu Filadélpio e Antílco. Foi um personagem que surgiu que seria o irmão de Berenice Pitolomeu Evergetes para vingar a morte da irmã e dos parentes do sobrinho. Ele arregimentou um grande número de soldados invadiu o norte destruiu o que podia ter destruído assassinou quem poderia ser assassinado recuperou objetos que haviam sido roubados e trouxe tudo de volta para o Egito. Foi condecorado como um dos mais proeminentes da linhagem dos Pitolomeus por ter trazido deuses antigos que estavam cativos no reino persa ao norte na Síria e trouxe de volta para o Egito. Agora avançando para o versículo 10 Mas mas faz o que? Mas faz um contraste então o versículo 7 a 9 mostra a vitória do reino do sul mas então naturalmente mas ou porém indica que o sul agora vai sofrer uma represália vai ser retalhado mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças aqui estamos falando dos dois filhos de Antílco II Seleuco Serauno e Antílco Magno Antílco é um título também tá pessoal então o texto diz mas seus filhos Seleuco Serauno e Antílco Magno intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças eles quiseram recuperar a sede do governo do norte e fazer vingança a tudo que tinha sido feito contra eles então reuniram uma grande força de grandes forças e virá apressadamente e inundará quando aparece essa palavra a inundação do Jordão inundação quer dizer destruição assolação inundação só pode ser com água água em profecia são povos e multidões inundação então são assolações militares então aqui o rei do sul sofreria uma grande represália pelas forças agora do norte dos filhos de antíoco segundo seleuco e antíoco magno e passará adiante e voltará e levará a guerra até a sua fortaleza em outras palavras eles recuperaram a capital do reino do norte eles recuperaram a capital do reino do norte então o então é um acréscimo de informações ao mês a mesma informação dada anteriormente então o rei do sul pitolomeu filopater filho de pitolomeu evergetes se exasperará e sairá e pelejará contra ele contra o rei do norte e agora o rei do norte é antíoco magno somente por quê? porque seleu do serauno embora fosse o mais velho era um líder frouxo e o seu irmão mais jovem antíoco magno acabou tomando todo o domínio do norte contra o rei do norte este porá em campo grande multidão e aquela multidão será entregue na sua mão embora o versículo 11 declare que o rei do norte colocaria em batalha uma grande multidão ele não prevaleceria contra pitolomeu filopater por quê? porque a grande multidão será entregue na sua mão na mão de quem? na mão do sul de pitolomeu filopater ok? então resumindo o verso 10 e 11 então os dois filhos de antíoco segundo antíoco magno e seleuco serauno versículo 10 se uniram para ir contra o sul mas nós como vimos o irmão mais velho seleuco era frouxo um líder que não estava preocupado com os interesses do governo antíoco magno então assumiu e no versículo 11 ele com uma grande com grande multidão foi contra o sul pitolomeu filopater era então o rei do sul na época mesmo colocando esta grande multidão em batalha eles foram derrotados pelo sul e os seus soldados e tudo mais acabou caindo na mão do rei do sul versículo 12 a multidão será tirada e o seu coração se elevará o coração de pitolomeu filopater mas ainda que derrubará mas ainda que derrubará muitos milhares contudo não prevalecerá o que aconteceu este personagem pitolomeu filopater fez grande beneficência ao egito mas ele mergulhou em orgias e uma vida banal que acabou fazendo com que ele explorasse o próprio povo do egito para ter os seus interesses atendidos e insurreções começaram a surgir no egito e então o egito começou a entrar em terrível conflito e no final pitolomeu acabou sendo assassinado em um complô dentro do próprio a liderança do egito versículo 12 e a multidão será tirada e o seu coração se elevará o coração de pitolomeu filopater mas ainda que derrubara muitos milhares as vitórias que ele teve contudo não prevalecerá ele não conseguiu manter-se na gestão do império no egito versículo 13 porque o rei do norte tornará o rei do norte vai tornar novamente contra o sul e porá em campo uma grande multidão maior do que a primeira e ao fim dos tempos isto é de anos virá a pressa com grande exército e com muitas riquezas no versículo 13 nós temos o final do período de hegemonia plena do reino grego justamente o versículo 13 e 14 vai começar a falar da transição que houve do império grego para o império romano pagão ou seja Roma imperial vai entrar em ação e justamente o verso 13 e 14 vai fazer esta transição naturalmente ainda a partir do verso 14 os gregos vão estar no cenário mas agora sobre a tutela dos romanos os quais vão usar de artimanhas políticas para assumir o controle mundial mas o versículo 14 mostra que o reino do norte um dia voltaria contra o sul e nós vamos ver que isso só vai acontecer mais à frente lá pelo período de Júlio César até o período de Júlio César o império que estava em vigência inclusive subjugando o norte foi o sul então no verso 13 nós vamos começar a concluir o período de hegemonia plena grega para que no verso 14 possa ter início início término não termina ali uma barreira término início do período de Roma imperial no cenário mundial mas para não ficar muito extenso eu vou dividir os temas dentro de cada reino em vigência primeiro nós vimos a introdução depois nós vimos o período dos persas no governo mundial agora vimos o período dos gregos no governo mundial e agora nós vamos ver no nosso próximo encontro o período de Roma imperial no governo mundial versículo 1 e 2 são os versículos que vão apresentar os persas no governo mundial 3 a 13 os gregos e agora 14 a 30 Roma imperial e depois do 30 no caso 31 ao 39 Roma papal um esboço e 40 em diante até o 41 45 perdão os eventos finais decreto dominical fechamento da porta da graça daniel 12 e 1 etc ok mas então por hora vamos ficar aqui no versículo 13 e no nosso próximo encontro a gente termina inicia a partir do versículo 14 só fazendo um pequeno resumozinho do que nós vimos hoje nós vimos as batalhas que aconteceram entre o reino do sul e o reino do norte vimos que Alexandre foi derrotado por suas próprias escolhas dissolutas e em seu lugar surgiram quatro partes quatro chifres Pitolomeu Seleuco Cassandro Lissímaco desses quatro dois foram absorvidos Lissímaco e Cassandro restando somente dois Pitolomeu e Seleuco os Pitolomaidas e os Seleucidas então começaram um grande conflito por isso que Daniel de 10 verso 1 diz que a palavra envolveu um grande conflito porque sempre vamos ver que Daniel 11 apresenta um conflito entre o rei do sul e o rei do norte e aí então começa um conflito entre o norte e o sul ora o norte está em vigência ora o sul está em vigência mas agora no final do período grego como líder mundial nós vemos que o sul estava prevalecendo e o norte estava em decadência esse quadro vai mudar no nosso próximo encontro agradecemos pelo carinho se vocês puderem compartilhar esse vídeo também não deixem de continuar estudando o assunto o livro do Urias Smith Mav Maxwell e outros mais são importantes Araceli de Mello para entender esse capítulo Daniel 11 para que a compreensão possa ser mais ampla no mais agradecemos pelo carinho e até o próximo encontro e até o próximo encontro e até o próximo encontro e até o próximo encontro